O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou neste sábado 19 os aliados do Irã de terem tentado assassiná-lo em um ataque com drone contra a sua residência e ameaçou os envolvidos em plena guerra contra o Hezbollah libanês. Segundo o seu gabinete, Netanyahu e a sua esposa não estavam na casa em Cesareia, uma cidade no litoral de Israel, no momento do ataque, que não causou vítimas. Enquanto isso, a Defesa Civil de Gaza anunciou que 73 pessoas morreram na noite de sábado em um ataque israelense no norte do território, com muitas outras que ainda podem estar soterradas sobre os escombros. Para mais informações, acesse o portal O Povo, link na descrição, e não se esqueça de compartilhar este vídeo. O Povo, link na descrição, e não se esqueça de compartilhar este vídeo.